Espero que sim, começando aí mais um vídeo para o nosso canal. Espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, já deixe seu like para mim, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para você não perder nada, tá bom? Hein? Cansei. O vídeo de hoje vai ser uma receitinha muito básica. É uma receitinha muito básica. A gente tem um ônibus que está parado ali, não sei, acho que está carregando alguém, não sei não, não sei que um ônibus ele fora. Vou fazer uma receitinha de hoje, espero que vocês gostem, se vocês gostarem, por favor, já deixe seu like, se inscreve no final, tá? Então, o que a gente vai precisar? Eu vou usar esse copo aqui, que é o copo que eu vou experimentar, que é o que eu vou vender quando a minha delívida voltar, né? Então, eu vou usar esse copo que eu vou experimentar, mas você pode usar qualquer outro copo. Vou usar gelo, acho que é fácil. Vou usar gelo. Você pode usar o tipo de colorado que você tem. Vou usar a corante. Vou usar essa caldozinha de morango aqui, ó. Vou usar o peitinho, tá? Vou usar... Mais só... Vou voltar... Com as vezes. E vou usar, hein? Vou usar... Vou usar... Vou usar... Vou usar... E já... E já... Quante, você pode usar a garrafa? Vou usar... Onde você vai? Ai, 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 ai Tchau, tchau. 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 É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo no coraçãozinho de vocês, tá bom? Tchau e até o próximo.